Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu troco a cor do batom no photoshop Fala galera, eu sou o Waldir Erebro, fotógrafo de moda e retratos E hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu uso bem prática, bem simples Para alterar a cor do batom da modelo ou atirar uma cor aos lábios da modelo também Vamos pro meu notebook Tô usando essa foto aqui que eu peguei na pexels.com Que é uma plataforma que disponibiliza as imagens gratuitamente pra gente usar Eu vou deixar os créditos do fotógrafo aqui na descrição, ok? A gente tem aqui uma foto bem bonita, bem nítida Eu vou alterar a cor dos lábios dela, tá bom? Então vamos lá Eu vou ser bem prático direto ao sul Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a ferramenta de seleção rápida E selecionar os lábios da modelo, tá bom? Não se preocupem se por acaso selecionar alguma coisa a mais, tá? Que não seja os lábios da modelo Porque depois a gente vai arrumar isso mais para frente, tá bom? Selecionando os lábios a gente vai clicar em camada, ok? Então a gente criou uma camada somente com os lábios, ok? Vou criar agora uma pasta E eu vou arrastar essa máscara que eu criei para a pasta Tudo de configuração que eu fizer e adicionar dentro dessa pasta Vai ser aplicado somente a essa seleção que eu fiz somente dos lábios dela, certo? Dentro dessa pasta eu vou adicionar uma cor sólida É uma cor qualquer que eu queira, né? Vamos colocar algo aqui mais, aqui vermelho, né? Para vocês notarem a diferença Depois eu vou nessa camada Vou trocar de normal para multiplicação A gente já vê que já puxa um pouquinho das características, né? Dos lábios dela, ok? Então o que eu vou fazer agora? Com o botão direito Aqui no preenchido na camada, na cor sólida Eu vou em opções de mesclagem A gente vem na camada subjacente, ok? E a gente vai com a tecla Alt segurada A gente vai separar aqui essa parte clara A gente vai separar, ok? Separando, a gente agora pode trabalhar aqui O que a gente está fazendo isso? Eu estou permitindo que a parte clara branca Os realces da foto anterior, na camada de baixo Que a foto original apareçam nessa camada Que é a camada dos lábios Que eu pintei os lábios, né? Com a cor vermelha Então eu estou trazendo uma naturalidade Para essa cor vermelha que eu coloquei em cima dos lábios dela E eu posso ajustar aqui da forma que eu achar melhor Trazer o máximo de real se possível aqui Para que fique mais natural Só que eu cliquei em ok Só que o que está aparecendo agora? Esse aqui é o antes Depois que eu apliquei Está aparecendo um batom muito mal passado, né? Muito mal aplicado Eu consigo corrigir isso Como? Eu vou clicar aqui na pasta, né? Eu vou clicar em cima da máscara que eu criei Lá atrás Tá? Essa máscara Tudo que é preto Eu não estou usando Tudo que é branco É a parte que eu estou aplicando As configurações que eu estou fazendo Então eu vou pegar o pincel Certo? Na cor branca Eu vou começar a Arrumar A mexer aqui um pouco Aplicando um pouquinho mais na Onde mais que eu quero que apareça O batom, tá? Vou aplicando aqui Onde faltou Eu vou trazendo Pessoal, não me julguem, tá? Porque Eu não sei nem passar batom Nunca fiz isso na minha vida Então eu estou fazendo O que eu acho que é Que é legal Ok? E Eu estou O objetivo aqui É ensinar para vocês A técnica, tá? Então da mesma forma Que a cor branca No pincel Eu estou revelando A configuração, né? A cor que eu coloquei Se eu alterar Para a cor preta Então eu estou escondendo Então eu vou pegar a cor preta Vou vir Tranquilamente Apagando O que eu não preciso As partes que eu Pintei Que não era necessário Serem pintadas Certo? Estou trabalhando aqui Com o fluxo Com a capacidade 100 Fluxo 100 Se eu colocar fluxo 50 Eu consigo De repente Eu consigo Trabalhar melhor Porque eu Eu vou mais devagar Bom Isso já mostra A gente já consegue ver Como é que se aplica, né? Como é que Se faz A aplicação Certo? Deixa eu reduzir aqui O pincel um pouquinho E pintar mais um pouco Aqui na borda Que eu acho que Eu tirei Demais Ok Pronto A gente tem uma cor vermelha Na boca dela E a gente tem Todas as características Da boca dela Eu não perdi nada Nenhuma textura Nenhum highlight Nem nada Então se eu puxar o zoom Ficou bacana Se eu achar Que não está muito natural Eu tenho Eu sempre tenho A opção de trabalhar A opacidade Do grupo Ou só da camada Da cor Eu prefiro do grupo, tá? Eu posso Trazer para 75% 60% Então fica uma coisa Mais natural Que ele vai misturar Um pouco mais Com a cor Da boca dela Com a cor que estava antes Fica uma coisa Mais natural Bom Ficou legal Eu gostei Mas agora você fala Pô, Valgir Mas Tem como alterar Para outra cor Depois de fazer A seleção Todo esse trabalho Tem sim A gente vem aqui Na camada Da cor sólida Certo? A gente clica Aqui onde está A cor vermelha A gente consegue alterar Para qualquer cor Dá para ver aqui Olha isso Vou dar um zoom aqui Vou dar um zoom Para mostrar melhor Para vocês Olha aqui Consigo alterar Para qualquer cor Muito tranquilamente Sem dor de cabeça Tá? Se você quiser modificar Um pouquinho mais Essa cor Ainda você pode Vir aqui Com Com as curvas Trabalhar O contraste Somente Da cor Do batom Dela A gente pode Vir com Matiz Saturação E mexer nas coisas Trazer mais luz Deixar mais dark Né? Ou tirar a cor Trabalhar um pouco mais A saturação Deixar mais viva A cor Então a gente pode Fazer tudo isso Né? Isso aqui é o antes Isso aqui é o depois Eu posso vir aqui E alterar essa cor Na hora Que eu quiser Então é isso Galera Mais um vídeo Prático para você Dessa vez Ensinando como Trocar a cor De batom No modelo Se você tiver Alguma dúvida Pode deixar aqui Nos comentários Se você quiser Sugerir algum material Algum vídeo Para eu gravar Fica à vontade Tá bom? Porque eu vou ter O maior prazer Em gravar Contigo isso Para vocês Tá? Se você gostou Do vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Um abraço E até a próxima